Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal antes de começarmos o vídeo de hoje eu já vou pedir para você deixar o seu like, like, like meus amores, porque é muito importante, porque eu preciso saber se vocês estão gostando do vídeo e hoje é meu aniversário, eu quero ver quantos likes eu vou receber de... feliz aniversário é gente, hoje é meu aniversário, dia 24 de junho, estou fazendo 26 aninhos, menos um ano de vida e gente, eu vim trazer uma mega novidade para vocês quem me acompanha sabe que eu sempre estou manuseando filhotes de aranhas, né tem minha Fibopos Murinos, eu tenho a minha Salmopoelzirminha tinha a minha Viaclaria Braus Shuseni e eu ganhei um presente de um amigo meu e gente, ela é linda, ela é linda, sério só que eu nunca manuseei animal grande, eu nunca manuseei uma gigante eu estou um pouco tensa por isso, é um animalzinho que a gente pode encontrar facilmente aqui na natureza tá, é uma... eu vou pegar o nome e já volto para mostrar para vocês e já aproveito e já mostro ela também gente, ela é uma acantoscurria gomeziana vou tentar abrir aqui devagarzinho aqui eu estou sozinha então, fica um pouco difícil mas eu vou ver o que eu vou tentar aqui também para não assustar ela, né vamos ver se agora eu consigo isso, acho que ajudou bastante uau uau uau, gente, olha isso incrível ela é muito linda como eu vou mexer? não sei ela não parece ser tão brava e meu amor e meu amor gente, ela é muito linda meu Deus eu preciso ajeitar o terráriozinho dela ela é incrível gente ela é linda sério, de verdade eu estou assim impressionada eu vou tentar pegar ela para vocês vamos lá ela é uma bebê ainda olha olha ela é incrível vem meu amor sobe aqui gente que nome que eu vou dar? olha ai aqui é tão ruim gravar sozinha vamos lá, a mãe vai te ajudar para você subir na mão da mãe vai vamos lá vamos vem hein tadinha da minha bichinha tá com medo vem meu amor é gente uma grande não é igual uma bebê e eu estou tendo a prova disso agora uma grande realmente não é igual uma bebê ela é bem moncinha até ela é bem moncinha até tá gente, eu estou sozinha então não vou conseguir pegar mas uma coisa incrível dessa aranha é que ela tem uma substância chamada hemolinfa que é um excelente analgésico para dor essa amiguinha nossa aqui ela estava sendo estudada a espécie dela estava sendo estudada devido a essa substância analgésica que é retirada do corpo dela olha que incrível que beleza ai eu queria muito pegar ela gente vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. Ela está com medo, gente. Ela está extremamente com medo. Meu amor. Deve deixar mais confortável para você. Se ela vem na minha mão, ela fica com medo. Vem. Vem, meu amor. Vem. Isso. Não precisa ter medo. A mãe não vai machucar você. Vem. 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 Estou verdadeiramente apaixonada por ela. Vem. Vai ser uma mascotinha que eu vou cuidar de uma forma fora do comum. Eu já cuido tão bem dos meus animais, mas essa daqui, olha, muito obrigada. Estou apaixonada por ela, de verdade. Bom, gente, no vídeo anterior eu questionei sobre não ter uma aranha, que é grande, para poder ensinar sobre o manuseio Mas o manuseio com uma tarântula grande é esse, é a mesma coisa Você tem que deixar o animal andar sobre a sua mão E como vocês podem ver, o abdômen dela é grande Então, assim, não é bom vocês manusear ela numa altura muito grande do chão, do local onde ela está Porque o abdômen é extremamente sensível Se ela levar um tombo do jeito que ela está aqui, não vai acontecer nada Mas se ela cair de uma altura muito grande, um metro, até no máximo uns 60 centímetros Pode ocasionar problemas muito sérios para a sua aranha, viu? Até mesmo ela podendo vir a óbito Então, tomem muito, muito, muito cuidado ao manusear a sua aranha Essa daqui, gente, é uma aranha terrestre Até o que eu estava vendo sobre ela, ela gosta de cavar Então, o substrato tem que ser de, no mínimo, até 5 centímetros do solo, tá bom? Bom, gente, agora eu vou guardar ela Deixar ela no potinho dela Eu estou muito feliz É um presente de aniversário, assim, que, olha Verdadeiramente magnífico Lembra que eu falei, gente O animal só vai picar se ele se sentir estressado Ou também se sentir pressionado Tá? Então, vocês, em hipótese alguma Devem pressionar o animal, tá bom? Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou extremamente feliz Mais uma vez, deixem o like Compartilha Se inscreva no canal E é isso, meus amores Um grande beijo a todos E é isso, meus amores 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 Obrigado.